Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e é um vídeo de decoração. Eu sei, a Glória vai fazer um vídeo de decoração, uau! Então eu hoje trago-vos um vídeo de decoração, a parte de trás, que vocês estão a ver esta parte de leira toda. É aquilo que eu vou vos mostrar no vídeo, eu acho que ficou super mimoso e vamos começar com o vídeo. Plantas, plantas é uma coisa que eu gosto imenso de ver, principalmente estas plantas verdes. Então eu coloquei dentro de um vasinho branco e depois esta nessa série da Zoella, ela é super mimosa e acho que dava mais cor. E claro, uma velinha, eu comprei esta velinha no espaço casa e depois coloquei dentro de um escopinho também no espaço casa. E claro, decidi utilizar o promenor desta caixinha da Too Faced, eu acho a caixinha super bonita. Então decidi colocar, também dava mais cor, era cor de rosa, combinava e tinha que pôr luzinhas, não é? Tive que colocar o meu livro, não é pessoal? Ele é super giro, então ele dava assim, imenso cor assim ao cenário, então eu decidi colocar. Depois, novamente com a vibe das velas, comprei no espaço casa, tanto o copo como a vela. Coloquei a vela lá dentro, muito bonito. E depois este Budazinho. Eu já comprei o Buda há imenso tempo numa loja local e acho que ficava muito bonito. E claro, verdura novamente. Comprei novamente um copinho, é ligeiramente diferente do outro, coloquei uma vela. Eu acho que as velas de um ambiente tão fixe, são um quarto muito acolhador. Eu gosto imenso de ver como as velas ficam. E depois coloquei outra nessa série da Zoella. Eles são tão giros, têm cores tão bonitas que eu achei que ficasse bonito. Depois coloquei Succulents. Não estou a lembrar como é que dizem em português. E depois, mais uma vez, velinhas. Coloquei velinhas. Um copinho com uma vela e acendi a velinha para dar aquele ambiente. E para finalizar, coloquei então estes patons da Too Faced. Eles têm tantas cores que eu achei que ficasse super milhoso. Afinal, não foi para finalizar. Depois coloquei Fairy Lights, porque pronto, porque não. Agora para a última partilheira, coloquei este elefante. Eu acho muito bonito, já o tenho há uns anos. Foi na mesma loja local. Coloquei este livro, que tem um conceito muito bonito, que é as coisas que te fazem feliz. E depois as minhas letras de madeira, RDS, Rabiria dos Saltos. E pronto, este foi o resultado final das partilheiras. Eu fiquei muito satisfeita com elas. E já. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho uma novidade. Esta, sexta-feira, eu vou estar em Vila Nova e em Gouveia a apresentar o meu livro. E penso que vamos fazer algumas sessões com turmas, autógrafos, fotos, o que vocês quiserem. Por isso, sexta-feira, nas vossas escolas, vocês vão ter lá os horários de quando é que eu vou lá estar. E também, Coimbra e Aveiro. Eu vou estar em Coimbra e em Aveiro. Vai ser tudo no mesmo dia. Eu vou deixar na caixa de descrição as datas e horas para vocês. Mas é em muito breve. Se não for esta próxima semana, é a próxima. Por isso, vai ser em muito breve. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A partir de agora vão começar a sair os vídeos de Natal. Muito entusiasmado. Vocês sabem que o Natal é uma das minhas épocas preferidas. E eu tenho alguns vídeos preparados para vocês. Já ando a gravá-los e tal. E a minha irmã vai aparecer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem um like, subscrevam o canal e na caixa de descrição em baixo têm as minhas redes sociais. Por isso, podem ir lá a ver. E pronto, gosto muito de vocês e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!